Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que brincar para ver mais de 6 de Roblox, e hoje estamos aqui com minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui no Meep City. Uhul, quanto tempo! Isso aí, e pessoal, estamos aqui de pijama, mãe, por quê? Sim, por quê? Porque, gente, eu e a Mami vamos fazer uma festa do pijama! Isso mesmo! E pessoal, estamos aqui na casa da mãe, mas eu acho que a festa vai ser na minha casa, né mãe? Isso, primeiro a gente vai comprar algumas coisinhas para a gente poder se divertir na festa do pijama. Isso aí, nossa mãe, teu vaso está flutuando aqui, ó. Nossa, é verdade! E ele está quase caindo no chão, gente. Vai quebrar meu vaso, gente. Ó, gente, a mãe comprou algumas coisinhas novas, como essa fruteira aqui. Ela comprou uma cadeira gamer, gente! Amarela! Eu também vou comprar uma, pessoal. E aqui ó, pipoca, só encostar ali. Pipoca! Mas eu vou comer na hora da festa, mãe. Pipoca na panela, começa a escantar. Então ó, bora lá comprar as coisas, mãe. Peça muito dinheirinho para a gente conseguir comprar tudo que a gente quer para a festa, né mãe? Sim, a Ju pescou muito ali, pessoal. Sim. Para conseguir comprar tudo. Anos e anos de pesca, pessoal. Vamos ver o que a gente vai comprar, pessoal. Vai lá, Maria Gastadeira. É, gente, eu posso agora. A gente vai aqui em entretenimento, pessoal. E olha o tanto de coisa que tem, de novo. Piscina de bolinha, castelo pula-pula, a popcorn da mãe, né? Sim. E eu quero comprar tudo isso. Então ó, eu vou comprar essa bolinha, essa piscina de bolinha. Vou comprar esse castelo. E tá tudo indo embora. Essa pipoqueira também vou comprar. E sobra dinheiro para eu comprar a cadeira, pessoal. Eu quero uma rosa, gente. Comprei. E sobrou ainda dinheiro? Sobrou, 496. Compre aquela máquina de fumaça, então. Será que dá? Ai, dá, gente. Vou comprar uma máquina de fumaça. Então, mãe... Nossa, gente, vai ser muito divertido. Bora lá pra casa, pessoal. Vou teleportar. Cheguei! Ai, já tô de dia, mas finge que tá de noite, gente. Então vamos aqui agora, que está tudo? Eu vou ligar a TV, pessoal. Eu vou colocar um canal, isso, do Nyan Cat. Que bonitinha essa piscina de bolinha, galera. Amei, ó. Nossa! Vamos dançar, vamos dançar. Põe, 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 põe. Gente, que legal! Vai, mãe, vamos dançar aqui, ó. Vai! Uhul! Uhul! Nós dançamos muito bem. Ela arrasa, ela arrasa, ela arrasa na pia. Só faltou refrigerante agora, hein, mãe. Nossa, verdade. E tem pipoca, né? Fala comida. É, tem pipoca, gente. Ó, dança sete. Vou dançar com a pipoca na mão. Eu vou comendo pipoca, gente. Dançando e comendo. Ó. Uhul! Pá! Nossa! A gente dança muito bem, mãe. Muito. Faltou... Ah, não, não faltou nada, não. Eu ia colocar umas poltroninhas, mas ia ficar muito cheia de coisa, né, pessoal? Nossa, essa fumaça, tô me afogando já nela. Dá pra desligar essa fumaça, não? Dá. Ah, mas ela tá tão legal, gente. Podia ser de luzes, né? Nossa, podia. Ela não quer parar, mãe. Aí, parou. Pronto. Parou? Uhum. Gente, esse pula-pula é muito legal! Eba! Nossa, gente, melhor festa, hein, mãe. Muito. E olha, gente, meu pijaminha que bonitinho, que ele é de manga, de unicórnio. E o da mãe é de um coelhinho com uma borboletinha, né, mãe? Sim, é muito fofinho. E eu tô com o cabelão verde. Achei muito lindo esse cabelo. Sim. Ó, e eu tô com um meio coloridinho, um rosa com azul e roxo e tudo. Sim. Todas as cores, pessoal, do arco-íris. Yeeey! Vou ligar a máquina de fumaça. Vou colocar uma musiquinha, mãe, ó. Tum, 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 tum. Ó, mãe, coloquei a música pra gente. Uhul, vamos lá. Vamos dançar enquanto a gente... Dá pra dançar pulando? Nossa, olha só como eu samba, tô pulando. Eu tô dançada quando eu pulo. E comendo ainda pipoca, nossa. Anoiteceu, mãe. Anoiteceu. Uhul, agora sim é uma festa do pijama, gente. Sim, agora sim, galera. Ó, vamos dançar. Tu fica cansada já, tu fica cansada. Eu não, ó. Tch, 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 tch. Nossa, tô aqui em cima do castelinho. Nossa, gente. Como que você chegou aqui? Aqui, ó. Pã-bara. Somos a rainha do castelo. Uhul. Eu até flutua. Pã-bara. Nossa, pessoal, muito legal essa festa, hein, mãe. Muito. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Eu vou dançar aqui na piscina de bolinha, ó. Ó, o som do Nyan Cat. Ah, gente, que fofinha essa piscina de bolinha. Gostei demais dela. Muito legal, pessoal. E daí tem o... Mas mãe, eu tô precisando de um banho agora. Tá precisando de um banho? Eu tô. Porque, né, antes da gente dormir, a gente tem que tomar um banho. Verdade, boa. Vou tomar banho aqui junto, porque essa banheira é muito grande. Porque eu não tenho banheira lá na minha casa, né, gente? Gente! Ai, mãe, agora eu vou dormir. Ai, eu também vou aqui na minha caminha, que a minha filha colocou. Ai, gente, ó. Opa, peraí, peraí. Deixa eu me arrumar aqui na caminha. Pronto, tô dormindo. Ah, é. O que tá acontecendo com você que você tá caindo da cama? Eu tô escorregando, eu tô escorregando, ó. Tô escorregando. Gente, minha boneca não quer dormir. Eu escorreguei na minha vez. Ai, gente. Mas só, ficando pra aqui no dia, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no seu like, 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 no seu like. E até o vídeo, tchau. Então, pessoal. Se vocês também são fãs da Julia Mine Girl, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Pra quem sabe esse vídeo chegar até ela. Já pensou se ela deixar o like-lation dela aqui nesse vídeo, hein? Não seria um sonho? Então compartilhem, curtam e já se inscrevam no canal, porque eu irei fazer muitos outros desenhos animados da Ju. Um super beijo e tchau.